Pensa numa moça, essa é Ellen, 18 anos. Ellen, moça bonita, vaidosa, pois bem, Ellen vai sofrer um revés. Por quê? Ela vai ser atacada por uma garota de 16 anos, assim que ela abre a porta de casa. Há uma mandante. A mandante tem uma mandante e o crime, e essa mandante, por quê? As duas brigaram. Ellen arranhou o rosto da mulher que é a mandante do crime. E sabe o que eles fizeram com ela? Ellen, eles jogaram para queimar o corpo todo de Ellen. Põe no cidade. As fotos mostram uma menina sorridente e vaidosa. Mas atualmente, Ellen Macedo Bacelar, de 18 anos, está praticamente irreconhecível em um leito no Hospital Geral do Estado. Ela teve mais de 70% do corpo queimado com óleo quente. Queimou bastante. Principalmente, a médica falou para mim, a parte que está mais assim, que ela está vendo que coisa assim mesmo, é o lado da cabeça. De acordo com a polícia, quem jogou óleo quente em Ellen foi uma adolescente de 16 anos amando da tia. Ellen e essa outra mulher haviam brigado no meio da rua, em Ilha de Maré, após uma discussão por causa de ciúme. Ellen acabou arranhando o rosto desta outra mulher que planejou toda a vingança. O que ninguém imaginava é a violência com que ela planejou o ataque. A mandante do crime é tia do marido de Ellen. O Wallace ficou chocado com a brutalidade. E quando o Ellen foi para lá, começou a morar comigo, foi ciúme mesmo. Mas não era para levar essa violência não, porque eu não concordo, é minha tia, mas eu não concordo com isso. A mãe dela disse que chegou a procurar a família da mandante para pedir perdão, antes de acontecer o ataque. Eu falei com a mãe dela que naquele momento eu só podia pedir perdão. Não foi nem desculpa, foi perdão. E desculpa a gente pede, pisou no pé e pediu desculpa, eu fui lá pedir perdão. As investigações da polícia apontaram que a mandante do crime procurou ácido no comércio de Ilha de Maré, mas não encontrou. A Ellen então planejou o ataque com óleo de cozinha e pediu que a sobrinha, uma adolescente de 16 anos, fosse com a panela até a casa de Ellen, por volta de meio dia. Tocou na porta. Quando ela abriu, foi atacada. As duas foram intimadas pela polícia para prestar depoimento. As pessoas adultas sempre procuram utilizar o adolescente achando que por esse motivo eles não vão responder também e que o adolescente também não responde, que na realidade não é bem assim. As duas vão responder, tanto o adolescente que praticou o ato, como a pessoa adulta que mandou. A delegada não descarta pedir a prisão da mandante e a internação da autora. A família de Ellen espera por justiça. A mãe dela diz que não está fácil chegar ao hospital e ver a filha neste sofrimento. Está sendo difícil. Eu tenho que me manter forte para eu passar essa energia para ela, porque ela não tem nem noção do que ia acontecer. Ela vai ficar com a marca, vai ficar traumatizada. Vai precisar de tratamento.